Ei, encosta pra cá, é muito barulho, para! The Bay do Rap vs. B9J e Pitbull! Ai, calamba! Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar bom pra vocês, que vocês vão ver umas rimas pesadas, mas pros caras aqui vai ser embaçados agora, mano. Papo Red, Papo Red. Pra quem tá chegando agora, pra quem não conhece, somos a Batalha da Leste, há 11 anos aqui no Metro Itaquera, entregando hip-hop de verdade e de graça pra todo mundo, só colar. Se você não conhece, acompanha nas redes, Batalha da Leste, no Instagram, no TikTok, tá ligado? Youtube, eu sou Tavares, esse é o Ader, Ader não, DJ, DJ Medusa, esse é o meu parceiro Andrade, e é nóis, certo? Quem começa aqui, família? Aí, aí, pô. Quem começa agora, quem começa? Aí, Pitbull e Menor do Jota vs. The Pai do Rap, o The Pai do Rap começa, antes de começar, pô, já deixava aquele clima daquele jeito. Aí, do fundão, todo mundo aqui, ó, joga uma mão pra alta na verdade. Chega na atenção, chega mais perto, joga uma mão pra cima, certo? Quem sentia a vontade, joga uma mão pra alta aí, ó, na moral, na moral. Olha só que bonito, olha só que legal. Quando você quiser, DJ Medusa. É isso mesmo, ô, fomos pra Batalha da Leste, vem sua porra. Vamos que vamos. E aí, 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 aí. Botei a mão lá em cima, botei a mão lá em cima, botei a mão. Botei a mão lá em cima, 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 botei a mão lá em cima. Frio e calculista pra matar o adversário Olhando no olho, você é oponente Mas eu já vi que com certeza você não é um oponente Inteligente, debocha da minha cara Cê tá ligado, então pega seu iate É o menor do J e o Pitbull Mas pra virar lata, Pitbull não late Só que você escutou uma fita Sabe o porquê que eu te mato, amigo? A diferença é que cê é Pitbull Mas só tá no sofá escutando latino Aê, tu tá? Não tô entendendo Cê tá ligado, que não inclua Cê é o Pitbull que escuta latino Eu sou o Pitbull que te bote na rua Sem essa de rua, sem essa latino Que eu faço minha rima, as mensagem é eterna E meu freestyle que eu faço é um hino Cê veio latino e volta com o rabo entre as perna A gente faz logo uma rima O meu mic não caiu a Glock A sua dupla que é o Pitbull E nessa batalha nós é Pitstop Pitstop, cê tá ligado meu mano que sempre é para Você é Pitstop, eu faço o hip hop do rap E ninguém te para Pitbull tá latindo não Sabe sem esperança Pitbull não late para vira lata Ele vem e avança Ele vem e avança Não pisa no fio Cê tá ligado, essa é a verdadeira Você fala que nada te para Se fudeu que eu já sou sua barreira Cê não entendeu? Eu faço o verso Cê tá ligado que agora Pega os meus tentáculos Já que eu sou sua barreira Você nunca vai superar esse obstáculo Então pera, repara Seu louco, dispara Cê sabe o porquê Na rima não compara Você vai falando que você não é obstáculo Depois de final Por um ano puxa sua cara Você tá ligado Eu vou te batendo Passando freestyle Olha só que esse segredo Enquanto tá tranquilo Pode vir um muro Olha quanto botanha E você não tem medo Também não tenho medo Por isso freestyle enredo Faço meu rap É o legado Esse é o Pitbull Ninguém vê muitos pela rua O cachorro que é domesticado Tá ligado parceiro Você só avança Você tá querendo trono Mas sabe vira luta Se vira Pitbull avança Com permissão do dono Não, 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 não Você tá ligado Mano que você arrega Realmente eu sou domesticado O meu dono é o Mano Brown Eu te mato Se ele grita Pega Ah, no rap Você sabe o meu conselho Na verdade eu não inclua Você tá dizendo Que eu sou domesticado Que o mandamento Que eu tenho Vem da rua Você corre Se ele grita Pega Você tá ligado Você não é eficaz Você é amarelão E nós é azulão Lamenta amigo Você tá lento demais Pega Eu faço o verso Você tá ligado E que agora incendeia Vocês dois aqui Tão lento demais Eu tô na minha casa E vocês que abaixam a orelha Eu quero até que se foda Sabe o porquê Que agora cê esquece Já sinto o rap Fala Você senta e rola Com certeza cê obedece Aí é do pau Você tá ligado Faço freestyle Seu arrombado Já esqueceu Eu não sou pitbull Eu sou fogado Fogado no telhado Tá ligado É gato no telhado Freestyle Pô lá da rima Dá um time Aviso o gato Fogado Que ele tem sete vidas Do rap Sete monte lime Tô fazendo minha rima Cê não entende Agora nós já se enrola Pega 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 Deita e rola Deita e rola Deita e rola Mas você tem limite Pega Entrega Deita e rola Cusão Eu só deito e enrolo Nesse beat Essa é a diferença Eu falei de mano Eu sou rap real Eu te ataquei Eu te ataquei O bem Você responde Com pica pau Muito barulho Eu sei que vocês pode Pega É isso É isso Batalha É isso Batalha Conver 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 Quero ver Três Deita e rola Deita e rola Deita e rola Então tá tranquilo Só tá suave Cê sabe Agora se acostuma A semana tem sete dias E você não ganha nenhuma batalha Por isso eu te mato Que eu faço o freestyle Olha só eu te espanco É Eu sou o gato Pelo humano não engula O primeiro pecado Que você tem do rap É a sua gula Você sabe por que Meu parceiro freestyle E bom Eu entrego É os sete pecados Eu sou o demônio da ira Engule no ego Você é o demônio da ira Cê tá ligado Você se acostuma Eu pensei em sete formas De ganhar vocês Eu precisei de uma Apenas Cê tá ligado Eu faço verso Que agora a rima é tua Precisei de várias formas Só que eu só usei uma Rima boa Então tá tranquilão Até porque sua rima foi imunda Os vocês te espanham Pra me ganhar Precisei de um cultivo Pra chutar sua bunda Aê, putão Cê tá ligado Faça o freestyle Demora que pode crer Ó Uma batalha por dia Mas dessas batalhas Cê aprendeu o quê? Chuta sua bunda Rima de segunda Calma que minha rima É pique a rara Eu sou a gulha Aqui no palheiro Seu chute é na bunda Meu chute é na cara Tá ligado Que do rap rima Pitbull você tá de bobeira Pitbull tá falando demais Depois da batalha Bota a fucinheira A menina clichê De fucinheira Esse zime se vai se fuder Porque eu não vinha fugir Brincadeira O seu bote vai na cara Do meu parceiro Meu verso não é claro Vai na cara do Mauro Porque só assim Pra ele ficar caro Pra ficar caro Só que eu sou o MC Se você não entendeu Agora eu vou te mostrar A essência do style free Você falou que chuta minha bunda Sabe que com você Eu nem implico Nós é jogador de varda Dá chapéu, rolinho E ainda ganha de bico É terceiro round É terceiro round Vocês pediram Então vocês vão ter Vai escorrer muito sangue Muita violência Tudo em forma de rima De freestyle, certo? Então já vamos jogar A mão pra cima Pra fazer aquela vibe máxima Pitbull Perata o jota Começa Sem maldade Soba a pedra Olha a pedra O terceiro é sua última chance o que vocês querem ver a gente chegou no terceiro, é sua última bancha, a plateia quer o que o que vem, vem já que nós tá falando de sete, pivete minha verdade é que eu não encrua eu rimo no trampo, no trap, porque o meu trampo continua, você sabe porque meu mano minha vitória aqui se perpetua nós tá falando de sete, eu sou filho de Exu cuidado ao anda na rua eu não, tomo cuidado ao anda na rua porque ele é minha casa, e agora vai ser o garoto que tá à minha frente, e aqui você vaza, quer falar de sete, só que aqui você tomou, vocês vão tomar três a zero, isso vai ser um sete a um então tá tranquilo, pra você saber porque que eu sou inteligente, se você me der uma sete trombeta, te toco uma sete poesia diferente, vai tá ligado, tô te dizendo, faça freestyle, olha só quem é sem treta, eu tocando sete poesia diferente, te mandando coisa, sou caceta essa daí é a prova de clichê, que no freestyle ele não é mais eficaz, sete trombeta, sete poesias diferentes, com rimas iguais eu to cansado disso, você não entende mano, que do rap logo tá bolado monta o seu cachorro aqui na coleira, que aqui você não tem o legado porque vocês sempre falam de coleira, não tem algo no psico mata namorado, parceiro, eu te dou uma rima na lata, eu não te dou a pata porque o tibu chegou, hoje te mata o que você chama de coleira no meu pescoço, eu chamo de cor de prata cê quer saber porque a gente fala de coleira? cê tá sem uma no pescoço, porque sua mente tá presa entendeu? eu faço meu verso agora, no caminho sua mente que tá presa, libera que isso é preso ae trutão, nunca atendendo qualquer parada cê quer ter prata pra colocar no nome porque se foda por cima e dá na minha mesa sujeito homem, mas tá ligado? vou te dizendo, faça o freestyle, olha só no conceito eu pus minha comida no prato antes de eu botar minha prata no meu peito não, você não entende que você já fez ao contrário chamar uma dupla que tem uma prata e nunca foi bronze dentro do cenário tô fazendo aquela minha rima e mostrando que cedo é piada eu não sou prata, eu não sou bronze, sou ouro sou verdadeiro, tudo e nada tudo e nada é ouro só que mano, só 21 milha você tá utilizando ouro cuidado que nem tudo brilha é a prata, é o prato eu faço direito é a prata e o prato pra trazer a cena pros pretos você não entendeu que eu sou o Major RD a gente quer ouro e prato bronze deixa pra você já era eu faço o verso e eu tô na pista nós quer o ouro e prato hoje que nós é medalhista tá tranquilo, tá suave que se foda um medalhista pego sua medalha de bronze que cê deu pra mim e acaba enforcando o racista cê tá ligado, vou te dizendo faço freestyle, ele só pode crer a diferença que você tem prata eu tenho rima que vale mais que cê tá apelando aqui pra ganhar calma, truta parei a ser nele pega a medalha que foi pro racista que cê vai morrer do lado do computene essa levada, meu mano faço rap na conduta não tenho nada contra os pretos mas não apelo pra minha luta mentira cuidado com o que você fala eu não apelo pra minha luta eu falo, pois essa é meu lugar de fala você sabe por quê? meu mano que é que rebele quero que você não pode falar de prato você não sente que adora sua pele só que eu sou preto também mas eu faço a minha rima e cê só fala o que convém ô parceiro cê sabe que cê perdiou na disputa pra me enganar de você não precisa incluir nossa luta tá ligado filho até porque eu vou te dizer como não precisar incluir a luta se a luta que nós tem é do RAP vai tá ligado vou te dizer sabe por que que agora eu te trato com certeza você é preto também mas é igual seu parceiro pensamento em branco não, pensamento em branco não eu nunca fui Marielle e eu sei que o pensamento não é preto nem branco branco é a cor da minha pele só que você está metendo o louco e está metendo a vanga eu respeito o preto já vi o preto governar o país numa casa branca muito foda muito foda vocês escutaram as rimas então antes de mais nada muito barulho nesse terceiro round já é quebrado mas aí voto consciente agora hein mano vocês viram teve rima boa dos dois lados né meu parceiro só resta votar agora pra um só e com vontade porque só uma dupla vai passar baixa certo e boa então vamos puxar da forma que aconteceu pra um só e com vontade não gostou palminha barulho para as imagens menor do jota e pitbull diferentemente diferentemente barulho para as imagens de pai do rap é isso de pai do rap para a próxima fase muito barulho para pitbull e menor do jota é é